Cabelo com dois U galera, então ó, depois segue lá, cabelo com dois U Eu fui te procurar, ô cabeludo, aí eu joguei lá cabelo Aí tinha lá cabelo do CS, eu falei, ah não, ele não fez um nick desse, mas só que não era você Eu ia te zoar tanto, mano, mas eu ia te zoar tanto E pior que a foto era de um cara cabeludão, mano Aí eu falei, puta mano, será que é o cabelo mesmo? Só que daí eu entrei lá e falei, não, não é o cabelo não Aí depois eu vi na outra live que você tava fazendo ao vivo, eu falei, ah esse daqui É, eu vi esse cara, hoje eu tava na Twitch e eu vi esse cara Eu até falei, nossa, o nick igualzinho É, isso aí é mó pra galá Não, ele que me copiou Se eu não morrer, eu pegaria um carro O tiro tá atorando aqui do meu lado É, razoavelmente, ou seja Razoável, uma merda Nossa, o Danilo pegou o barco O barco? Isso foi o desespero pra ele não morrer, mano O desespero, a gente jogou tanta macuma no maluco que ele falou, não quer saber, vou pegar essa porra aqui Vou embora, mano Não tem um barco dentro da cidade, de pobre aqui, de primórdia Não, galera, o cabelo não tem foto não, o bagulho O cara é mó... Estrela É, não quer postar foto, quer mostrar Parece o novo aqui também Nada verde Nada verde Nada verde Nada verde Se vocês acharem gasolina, segurem Carro tá com pouca Ó, aqui no galpão tem uma AK, se alguém quiser AK? É, AK AK 47 A faca perfeita para o combate Você já viu esse vídeo? Não Não Nem sei o que você tá falando, velho Também não sei não, também se tá drogado Que isso Ah, Marcia Droga, vem pensar Eu fiz pro edge, pô Tá achando o que? Nossa, mano, o Hiro não fez, velho O Hiro não fez pro edge, não Quem? O Hiro Entendi Olha o Danilo Quando a gente terminar de lutear esse bagulho aqui O Danilo não vai estar chegando Não, mas ele tá aqui já, ó Ele tá aqui já É, verdade É verdade Eu vou vir limpando aqui dos fundos pra frente Não, é o que eu vou lá Olha o Marlon, Gabriel É nóis, querido Pô, conta pra nós aí, pô Não Ô, Vini Ahn O Quem é que escreveu? O Abner Ó o que o Abner escreveu aí Uma boa reflexão, patro Só tô Pra pensar Cara, eu imagino Todo dia isso, velho Mas na verdade eu imagino Do Didi Oi? O Abner falou assim Vini, eu fui Eu fui cozinhar um ovo Quando quebrei o ovo Tinha um pintinho dentro Imagina se eu cozinho Com um pintinho dentro Eu falei, pô Todo dia com o Didi, mano Meu Deus Se o Didi cozinha um ovo Com um pintinho lá dentro Eu juro que eu Meu Deus, cara Meu Deus Chego a ficar em estado de estes Eu pedi perdão ao povo da minha live, cara Eu sou educado e tal De família E ele fala normal Ai, meu Deus do céu, velho Como é assim ele fala normal? Ué, normalidade Não sou tão de voz Parece que já é acostumado Com a situation Ué, não fiz que você não conhece Essa situação também não Cabelo, que é isso Não sei Faça de desentendido É, faça de desentendido Não É Olha lá Que porra foi essa, velho? Eu ia Possuído Não, falar em possuído Aquele itch é bom, hein, Didi? O itch é bom? Então É, mano Moleque O filme Ele 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 joga muito bem, mano Porque ele vai, tipo Estou falando bem do filme, ó Ele vai, tipo, meio comédia Umas partes comédia Daí, tipo, dá uns sustos bem foda Tipo, ele anda bem assim, mano É muito engraçado E o linguajar dele É bem É bem Cara, como é que eu posso falar? É bem Tipo, é bem eu assim, tá ligado? Ah, é? Alucado? Sim, bem alucado Os caras zoam falando da mãe Do pau E dos caralhos Nessa linguagem mesmo Sim, mano Dublado ainda, velho Imagina o legendado Desce mais Os caras zoam assim mesmo Fala da mãe pra caralho no filme Oxi Falei, porra Alopraram pra porra Falta a mãe pra caralho Sim, mano Tem um moleque lá que vive falando da mãe Eu falo, que isso, mano O cara não respeita nem a mãe Tá louco O lugar tão grande pra lutear Não vai dar tempo de lutear essa merda direito Quer falar? Ah, eu tenho uma 4x aqui, se alguém quiser Beleza Eu quero Ok Falei capa 2 Queria bala de 5,5,6 Capa 2? Ah, é Putz Tô sem capa também Tem colete 2 aqui Só peguei capa 1 Não, colete 2 eu acabei de catar, mano Colete 2 eu já marquei aqui Se precisar Ae, cara M4 aqui Se alguém quiser É o M4? Eu aceito, hein Tô aceitando Só que não vou dropar para lá não Não, não vai lá Não tem muita Tem uma AK que alguém Quer tentar a sorte Ó, achei uma M4 Interesse Tu tem a parte de trás vindo sobrando? Eu? Não, mano Não achei nada Se alguém pegasse, cara Alguém vai jogar de sub? Eu tô de sub, cara Quer um silenciador? Yeah Tem a Xtend Mac Precisa também? Ah Precisa sim Tá carequinha ela Tá carequinha Todos os caras Estão na maldade, mano Meu Deus Ah, não falei nada Tô quietinho aqui, mano Eu só achei engraçado Como é que Se alguém achar a monográfica Pega aí pra mim, por favor Ok Ah, sobe aí, minha querida O Xt tá com preguiça hoje Colete dois aqui na casa Que eu tô, né? Dois Dois colete dois Uma mochila dois Alguém tá de SQS? Deu não Ah, ok O nome do cabelo Infelizmente é o mesmo nome Que eu tenho, velho Pariu, desgraça Invejoso Ah, invejoso Por que eu nasci primeiro, seu bó? Ei, se me aguja Não tenho o que falar Perdi a discussão Perdeu Só chora, rapaz Só chora Tem uma 8x aqui Quem quiser Se ninguém quiser Já fala que eu já deixo aqui Eu quero, pô Perde aí Tô com duas 4x Mas não tem arma aí Boa Eu vou pegar um cara Bota na panela que é God Hum, alguém quer carona já? Putz, que merda Não quero tomar guys não Alguém vai querer? Tô sem... Deixa eu ter um... Tô com um carro aqui Tá Tão voando para o safe, gente Tem um carro de 4x Qualquer coisa aqui Hum, que delícia Vou pegar ele, com certeza Com certeza De veras ligarei Porra, não achei capa 2 ainda Agora que eu reparei Bosta Não, não, não O quê? O rolo Que isso, bicho Mochila 3, colete 2 Piloto de motocross Aê, capa 2, caralho Eu passei em casa bosta Meu Deus Bom, eu vou vazar Mas também não Preciso mais ficar aqui não Cabelo do Vinicius É só chegar no safe Tá longe o safe? Nem vi, mano Tá, fácil Ih, tá longe, mano Safe fora Fala lá, Paty Que tem um drop aqui do meu lado Quem vai querer ir de carro comigo? Eu Tá, você achou o carro? Onde é que eu deixei o carro mesmo? Esqueci Ah, tá aqui Essa foi boa, mano Juro que eu tive que ser Quer carona? Quero, mãe Eu não tô sem carro Tudo bem Se eu achar um carro É nóis Ô, Danilo Já vem aqui, Danilo Tá chegando aqui, vem Tô nem pro meio Não, tô indo agora É, você já drop Ô, Danilo Tô indo pra frente Ah, tô pra frente Tá, tô indo pra aí Peraí, peraí 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 Dois e micro Nossa, ô Se dizer que eu não ajudei Mentiu, hein Tá uma trocação demais Eu vou morrer Não, morre ainda não, cabelo Não, tem cara dos meus dois lados Eu posso Criar os cabelos Eu acho que qualquer coisa Me jogo na água Tô chegando de carro aí Mas tá, então vamos curar aqui Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Confia cal Vai pra esquerda É, esquerda Deixa eu me curar primeiro, né Não, se cura não Tô falando sério Pega Vai pro... Ah, tá, tá Cura no lugar Pode curar Tinha um cara solo aqui Vini pro 105, velho Tá perto e tá longe Tá razoável Cadê os caras? Vem cá, onde eu tô aqui Vou cair Vou parar aqui, ó Tá Ué, Danilo Vem falar, Danilo Toma o kit Usa o kit Usa o kit Onde que você caia? Cadê? Cadê os caras? Tô aqui, ó No... Para, para, mano 165 Eles tão naquela ilha, tá ligado? E tinha um cara aqui embaixo, Vini, ó Nossa, mano Esse tá aí pra baixo Eu vou correr aí Eu vou correr aí Sim, sim É que aqui tá o drop, tá ligado? Ó lá, o cara lá, ó Você falou pra eu ficar aqui longe, mano Tava longe pra caralho O que se a gente colar na casa ali, velho? Da casa dá pra gente pegar cover e ficar de cima Não, eles tão longe Ó o carro, carro, carro Ah, Danilo Ah, Danilo Isso você vai fazer, meu querido Vai Vim, aqui embaixo tá o drop, tá ligado? Por isso E tinha um cara Danilo, ele corre no cais Depois volta o caminho Toda que ele já fez Eu acho Não, mas eu tava achando que tava mais perto É, onde que tem os caras, galera? Embaixo Tá aqui pra baixo Mas eu ainda não vi, não Estamos atirando Oi? Para, para de gracinha Para de gracinha Ah, mano, não precisa ficar metendo a cara não, cabelo Deixa os caras aí, mano É que o drop tá aqui embaixo O cara morreu Mas se foda o drop, velho Para que o cara dropa? O cara é bom Os caras é bom Por acaso alguém tem energético ou energético aí sobrando? Eu provavelmente devo ter Eu tenho Ai, ó, energético aqui Ai, me dá mira aí, galera Quem me prometeu Eu mirei com a X Eu de X Ah, eu tenho Deixa eu drop a X Doze X Pega aqui, cara aí Vem cá Valeu, Danilo, obrigado Ó, eu tenho dois Dois, três, Gigi Nossa, aqui no volta agora é mira Cadê a 4X? Escolha aí, qual você quer? Cadê a 4X? Eu tenho aqui, eu tenho Ah, tem uma aqui Precisa mais não, cabelo Ó, tem os bagulhos de SMG aqui Galera, vambora Vai fechar já Eu tô sem capacete, hein Pra deixar claro, só Entra aqui, galera É um bagulho de SMG, tio É um bagulho de SMG aqui Hã? Bagulho de SMG Dá uma olhada nessa casa, Didi Quê? Aqui na minha frente Narve, gente Narve, Narve Narve Ah, vai me finalizar, não Fala, deixa eu me botar Matei Que homem Levanta o cabelo Levanta o cabelo Levanta o cabelo Esse cara pegou o drop Pode lutear ele Que ele deve ter alguma coisa Tá fechando o gajo, galera Ai, meu Deus Levanta o cabelo, levanta o cabelo Dá pra, dá pra Acho que vai É um susto, homem do céu Mas já entra aqui no carro Já e vamos sair voando, galera Ó, capa dois aqui Capa dois aqui, Didi Ai, meu Deus do céu Vou me curar Vou me curar, velho Alguém tem muito kit aí? Tipo, muito? Eu tenho só mais Muito não tem não Mas eu posso te dar Ah, eu tenho um Que era o Danilo Tem mais dois carros aqui, galera Vambora Deixa eu pegar um pouco de munição aqui Vai aqui, a gente precisa ir na frente Vai, bora, 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 bora Não, vamo Isso também O que que ele tinha no drop, Evine? Não tinha, não tinha nada, velho Tava de AKM4 Eu não peguei não, mano Vai, vambora, vambora, vambora Cadê o cannele? Ah, dá Calma Vai, vai, pode ir Ele pegou um K3 também Colete 3 Colete 3 Mas de arma ele não tava não, mano Ué, então deve ter sido uma tonta Se não me engano Caramba, acertou Nossa, aqui é foda, hein Aí é piloto Tomei, velho 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 Não acertou nada no colete Beleza, Gil Vamos junto Acertou nada Nem no K3 também no colete Alguém tem que cair Não Ah, vou cair aqui, ó Vou dropar aqui no No Harry Alguém quer kit médico? Eu Eu acerto Eu só tenho um Foi mal, cara Eu só tenho um Eu tenho um Nossa, o DJ oferece os bagulhos Não, eu tenho um Caralho, né Não, mas o DJ acabou de oferecer pra ele, pô Que cavalo Cavalo? Cavalo? Cavala Ó, tem, o que eu ia falar? Vindo e vem a travessa Eu tô sem arma nenhuma Tenho uma aquatiza aqui Chora pra caralho, hein, Danilo Pelo amor de Deus, hein, mano Pariu, né Tá que é o pariu Mais chorinho, Gigi Na moral, mano Mais chorinho Só eu, né Alguém tem Mais chorinho Alguém quer a bundinha da M4? Eu? Eu queria uma melhor lida Eu quero uma ampliada Cadê a bundinha da M4? Me dá sua bunda aí, Danilo Alguém tem? Ah, não Alguém tem Ah, cadê o cabelo? A parada O quê? Putz, eu vim lá atrás Ah, relaxa Deixa pra lá Deixa pra lá Ó, fechou mais ou menos Interessante Nem precisa ir de carro Relaxa, mano Ó, fechou meio aberto Não, vou botar gasolina aqui Só pra gastar gasolina nisso É melhor a gente atravessar nadando, eu acho Não, precisa atravessar não, querido Não, mas vai fechar pra lá E depois vai ter que É, eu também Não, sim, mas a gente Pouca uma foto Aí, eu tô levando bala É, que escudo de bala Foi Já te vi Na árvore do lado de um galpão Esquerda do galpão Não, esse cara não tá sozinho, né Vira a árvore? É, aqui, ó Na árvore do lado do galpão Na esquerda do galpão Uma árvore grande Ó Digi Tem que dar cara Tem que tomar, ó Mas acho que ele não tá sozinho, não, Didi Aham É óbvio que não Mas se a gente pegar o carro e colar ali naquelas pedras, ó Eu acho que se pá dá bom Aí, gente, depois qualquer coisa a gente atravessa Pedra E fica ali embaixo Quer ir pra lá? Pedra Ó, a gente vai sentido ali, ó Sentido SE 120, ó Ali perto da ponte A gente pega do outro lado e atravessa ali embaixo Achei o cara Boa Vambora, mano Vão trocar, não Vambora Tá lá, tô mágico, né, Didi? Vem, vem Vamo, vamo, galera Vamo, galera Entra, entra Pera, deixa eu diriger aí, Didi Pra eu levar lá no bagulho Valeu Vamos descer todo mundo e encurrar Ih, vamo apego,izada Não vai sair daí Vem com ré Não vai, não vai Porque ele trava olhando Não dá ré É porque ele travando o pilarzinho É melhor correr Tô falando que sea chivete Não sei porque tá no jogo Dirigindo o que sabe o Chabetão, fi Tá certo O cabelo foi lá por baixo, mano Correndo, vida louco Abertão Tipo, ele chora como cai Não, não, não fui aí. Não acho que... É. É vida louca, realmente. Eu não achei a própria pensada. É lógico, você não pensa, né, mano? Ih, essa aí foi de graça. Deveras, deveras não adianta. Tô levando bala. Esse cara é chato, hein, bicho. Nem tá safe, atira o cara. Tá sim, mano. Tá safe, sim. Mentira. Ah, não, tá não, tá não, tá não. Vai ter que correr bastante ainda. Ah, não, eu pensei que tava. Cadê? Ó o drop ali. É, eu tinha visto ele também, mas tá longe. Tu fala aonde Vem ficar nessas pedras aqui na frente É, pega a pedra aí E atravessa a rua, atravessa nadando aí Ah, daí pega aquelas pedras aí do outro lado Isso, exatamente Dropa 762, isso, não tem? Vou dar aquele peixinho Fala esse game, já é nóis, querido Você é louco Mergulha pra chão Sai tomar um banho Só que tem que tomar uma olhadinha com as costas aqui Tá safe Vinícius, o cabelo padacal é uma maravilha, você viu, né? Ué, mano, eu falei na árvore Uma árvore ali na esquerda, cara O que mais tinha era a árvore ali, querido O Vinícius falou assim, mano, a próxima vez o cabelo tinha que falar Ah, tem uma árvore ali com folhas Aí vai ficar melhor ali pra gente saber Com folhas Ué, caiu Didi mutou, caiu, o que aconteceu? Acho que ele mutou Na real que não mutou Quer dizer, ele mutou Oi, oi, tá ouvindo? Sim, agora sim Ah, porque eu fui trocar de lugar dentro do carro, pô Esqueci disso Eu já tinha falado com vocês aqui umas duas vezes já Quem nunca fez isso, né, Didi? Quando você tava pedindo bala, você deu as balas? Não, mas eu tava escutando vocês, pô Eu só mutei o meu microfone, porque eu troquei de lugar pro 3 Exato Fechou onde? Fechou Ainda não fechou não Fechou ainda não Fechou quantas vezes? Uma só, né? Uma Por enquanto Ah Aí pro lado das montanhas ali Aí é perigoso Aí é perigoso ter gente Ó, fechou já É, dá pra pegar essas casas Ah, fechou razoável Aqui, ó Não, já deve ter gente Não, sim, mas dá uma avançada agora e vê se dá uma limpada pra ver se tem cara Pode ser, mano Deixa eu adiantar um pouco Vai ter aqueles caras de rozó aqui Ô, Abner, faz um trabalho e assiste a live, mano Melhor coisa Curtindo uma live enquanto faz um trabalho, ó Não é não? Trabalho de aula? Ó lá em cima, lá em... É, não tem aula amanhã Trabalho de história Lá o que, Danilo? 120? Ó, direita, direita no morro Direita no morro Aqui tem uma baita de uma árvore Não vai dar pra ver Estão quebrando, bicho Estão na negativa ali na árvore Olha, tem uma casa boa ali Pra pegar Pra ficar aqui na frente Aqui, velho Vamos lá, Juzinha Nossa, Danilo abriu pra caralho, rapaz Ó, carro Estou escondendo outros caras lá Não, não Que carro? É avião, mano Seu jumento Olha, não fala isso que tu confunde também É, um céu Toda hora, né Mas eu confundo e fico quieto Como assim tu confunde ficar quieto? É, porque eu não falo Cadê, tá fechado? Ô, galera Esses caras da direita aqui, ó Do morro Vão vir pra cá Mas vão me avançar aqui Os caras estão fechados Aqui, bala de 762 Luciano, hein? Da ultim Ahn Luciano que sabe, hein? Tem um co... Tem nada Então, vamos pegar a casa da cala Aquela casa da frente Aquela aqui Ó, capa 2 aqui Alguém quer? Ô, Danilo Tá de capa 1 Então, vem rápido Nossa, de veras estou com vontade de ir ao toalete À esquerda De veras o segundo tempo Boa, moleque Top Aqui é top, hein? Aí em cima das duas Coisa, né? Putz Se aqui fosse safe Aqui é, ó Ah, nego invadindo Eu ia vir pegar o capacete De ficar bolado Ó, aqui é bom, véi Tá safe Ô, drop Ó, drop na nossa frente Putz Que pariu Na nossa frente Bem na frente 210, quer dizer Ah, eu não consigo Eu sou limitado Não consigo Não consigo, né, Moisés? Tem gente lá já, parece Ô, alguém tá com É... Não, tem ninguém lá, não Tem uns 560 Sobrando? É? Cara, tem 160 Eu consigo Opa Que esse, que esse? Susto Quem que tirou? Quem que é? Não fui eu, véi Foi em mim, foi em mim Mas eu não sei de onde Aqui na esquerda, cabelo Aqui, aqui, ó Tá dentro da casa, Angelo? Tá Ih, chute pro céu Como é que... Sai daí, cabelo Isso Ele entrou na casa A gente percebeu Puta, merda É muito azar, velho Você é louco Ah, eu vou morrer também É porque você é o melhor, né, Danilo? Aí... Os caras sempre perseguem, mano Não é, não é possível Ô, cuida aí, gente Eles estão na casa aí Já tô me curando Pior que eu tô na merda Que eu tenho Tomei muito dano do gás Muito mesmo Tá aqui em cima, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, vindo Tá aqui, vindo Corredor Direita, vindo Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa Tô com você aí É porque se eu ficasse ali, Didi Eu ia se acertar, tá ligado? Por isso eu dei a volta Não, de boa, de boa, de boa Acabou, mano Morreu direto, morreu direto Não, relaxa, relaxa Tá de boa Você tem kit aí, Didi? Aqui tem os caras Aqui, ó Ó, aqui tem três kits aqui Eu preciso do analgésico, mano Tô sem analgésico Aqui, Didi Ah, beleza Vou dropar Não, vou dropar Dropei, dropei, dropei Peguei três kits aqui nesse luxo do cara Se alguém precisar Nossa, é 4X Eu preciso desse ampliado aqui Eu vou pegar a bala assim Com mim aqui, peguei Me lago Mochila dois aqui, ó Se alguém não tiver ainda Tem uma três ali, Didi Se tiver Ou o Divini pegou, não sei Não, não peguei não Já tô Ó, eu tenho quatro kits Alguém tem pouco kit? Eu, eu tenho um Não, eu tenho dois Dá pra ele, dá pra ele Não, tá sem nenhum, Didi? Aham Acho que no meu corpo tem lá em cima Toma dois Tu tem que ir lá Lá embaixo Arrasta tudo lá pra baixo Galera, a gente tem que ir, mano Deixou longe pra um caralho, galera Na moral, fodeu Dá um mochilão no drop, hein Vou pegar um drop só pra fazer graça Pegou mochila, Didi? A mochila é dois Tá bom, né? Precisa de energético e analgético É só me engano Tá falando de chacar pra três Tinha sim, eu peguei capa três, mano Então, eu falei, tipo, pelo menos tinha capa três Ah, tá Eu sei que você falou que não tinha Deixa eu ver Nossa, esse é muito aberto, esse lugar aqui Meu Deus Não, a gente tá muito fodido Se tiver alguém marcando uma posição boa É Tem onze e meio Treze Nove Oito pessoas Aspen Ah, na real que eu já vou começar Ah, tem uma casa amarela aqui na frente Tá safe, velho É uma boa Pegar a cover Você tem que correr pro safe já, né Aham, já tô fazendo isso Sim Essa casa amarela tá no safe, certeza? Na frente Nossa, a gente deu uma sorte do caralho Que não tem ninguém aqui Não, a gente Não, três, né Correndo igual o idiota aqui, velho Caralho Calma, não sai entrando não, hein Ah, sim Eu só vou pegar a cover Eu só vou pegar a cover Ah, só vou pegar a safe Essa casa aqui é fácil Descursos, tem gente Não, aqui não Tá de boa, tá de boa É, olha pro outro lado Vê na portinha aí Na portinha Não entra não, Didi Ó, se pá, deve ter gente na casa Lá em cima, ó No cento e vinte Mas naquela casa laranja Lá deve ter, com certeza Ó, aqui tem umas árvores Aqui na esquerda Que é safe Ah, tem um kit aqui dentro Tem bala de cinco, cinco, meia Bala de cinco, meia Eu tenho bastante Alguém precisa? Ué? Eu não, tenho quinhentos e vinte Eu quero, meia Quero, meia Tô aqui, noventa Peguei no chão também Tem mais, hein M4 Tem bastante aí Você já quer pegar safe? Ó, vou droopar aqui 762 Não sei se vocês querem Tá indo no chão Vejo Vejo, cara Vou, vou, vou tirar Porque ele tá rastejando Tá, beleza Alguém Você tem energético não? Ô, energético Nossa, na hora que Ah, você deitou ele, né? Tem, mas ele tá Eu tenho só um de cada, Didi Se quiser eu dropo um, cara Não, não, relax Quer? Não, não, tem, eu tenho Nossa, tem lá, tem lá, hein Eu, Didi, eu acho que eu tenho aqui Eu tenho Não, eu tenho um de cada Tu quer algum? Ah, achei mais um Ah, peguei aqui Um de cada? Não, não, filho Fica tudo, tudo, tudo Vou pegar safe, gente Dei dois tiros no capa, velho Dois tiros no capa No cara No 150 Aqui tem umas arvôs pra gente pegar Eu vi um maluco descendo ali na... Tem no morro na nossa frente, mano Nas casas, provavelmente Morro e casa Ó, aqui, é um lugar bom aqui até Cuidado com nossas costas, hein, rapazes Ó, lá no 120 tem 120 SE Ó, atira em nós Tira em nós Tá tirando em nós? Eu acho que sim Tô vendo No muro da casa No muro da casa Aham Foi pra direita Não sei se dá de ver de vocês aí Não, não tô vendo não Ó, eles não estão safe, gente É só a gente espera Ó, tá vendo ali, ó Da direita vindo pra cá Deu bem Tomou de duas Matei Boa, guys Boa Nossa Só pelo menos favoreceu uma vez Esse safe aí Pelo menos uma vitória Ah, moleque Ah, moleque Ah, foi Caralho Foi boa, foi boa Ufa Porra, mano Mas na moral Meu sonho é um dia o Danilo ficar vivo até o fim Ah, moleque Ah, moleque